Oi parceiro! Se você trabalha com reciclagem de embalagens em uma cooperativa de catadores ou tem um comércio de reciclagem, você não pode perder a oportunidade de participar do programa de recompensa Rede Longa Vida da Tetra Pak, em parceria com a Clean Tech Pollen. Sabe aquela caixinha de suco ou leite em embalagem longa vida que você já coletou? Agora você pode ganhar mais dinheiro com ela. Mas na prática, como o Rede Longa Vida funciona? Aqui o que vale é a adicionalidade, ou seja, volume novo de embalagens que não estavam sendo recicladas ou coletadas. É reciclou? Ganhou! Para participar, é muito fácil e rápido. Quando você comprar ou receber as embalagens longa vida para reciclagem, é só cadastrar as suas notas fiscais ou os recibos que comprovem a compra no sistema do programa Rede Longa Vida no computador. Esperar alguns dias para checarem os documentos que você enviou e aguardar o período de contabilização. E pronto! Você já pode resgatar seu dinheiro. A Pollen e a Tetra Pak criaram um sistema seguro e transparente com o melhor da tecnologia existente para te recompensar e facilitar o seu trabalho. Quanto mais você coleta e compra, mais a sua recompensa aumenta e você passa a ganhar mais dinheiro pelo valor da tonelada adicional vendida. Então, vamos fazer negócio e mudar o mundo para melhor? Quanto mais você coletar embalagens longa vida, mais você vai lucrar e mais o meio ambiente agradece. Espalhe essa boa notícia para todos os agentes transformadores como você. Entre já em redelongavida.brpollen.com.br Confira todos os critérios para participar, cadastre suas notas e saiba o quanto você pode ganhar em dinheiro.